Olá, professora Helen Pereira do blog QuímicaParaConcursos.com. Se você não me conhece, é novo no canal, que é o de paraquedas, aqui eu trato de vídeos que estão relacionados à química, mas com foco em concurseiros, ou seja, se você vai prestar um concurso público que cai química, mas não lembra de nada ou quase nada que viu no seu ensino médio, então eu quero te pedir antecipadamente, antes que você se esqueça, clica aqui, assinar o canal, e assim você vai receber os meus novos vídeos, beleza? Tenho certeza que eu posso te ajudar. Então, no vídeo de hoje, eu vou para mais um vídeo relacionado à equilíbrio químico. Como eu falei, todo mês eu vou tratar de um tema da química de um modo diferente, ou seja, no vídeo 1, eu expliquei para vocês o conceito básico de equilíbrio químico, ou seja, o que é equilíbrio químico, conceito essencial que você não pode ir para a prova sem saber. No segundo vídeo, eu tratei do equilíbrio químico também, mas mostrando para vocês uma aplicação no dia a dia, no caso, como que o equilíbrio químico afeta o pH do sangue no nosso corpo. No terceiro vídeo, eu expliquei a resolução de uma questão de concurso público da Petrobras, que caiu em 2011 para o cargo de técnico de química júnior. E agora, no quarto vídeo, eu vou trazer para vocês um experimento, isso mesmo, mas eu não vou para o laboratório. É um experimento virtual, um experimento no computador, é um simulador. Com esse simulador, a gente vai conseguir entender como que a alteração da temperatura afeta a constante de equilíbrio. Vocês sabem? Temperatura afeta a constante de equilíbrio? Como? Vamos lá? Confira agora comigo no experimento. Vou digitar aqui o endereço que eu vou passar para vocês, não coloquem aqui, aqui é o mecanismo de busca do Google. Não coloquem aqui, coloquem o endereço que eu vou passar para vocês aqui em cima, no navegador. Então, vocês vão digitar quimicaparaconcursos.com barra, equilíbrio químico tudo junto, assim, ó, equilíbrio químico tudo junto, sem acento, tá? E dá Enter. Aí, vocês vão lá para o final, né? Nessa página tem, eu deixei um resumo sobre equilíbrio químico, um infográfico, que é o pontos essenciais que vocês precisam lembrar sobre equilíbrio químico. Aqui, um exercício resolvido, né? Questões de concurso, que é o nosso foco aqui no canal. E a simulação. A simulação, gente, ela foi feita por um grupo lá dos Estados Unidos, então, está em inglês, mas não se preocupem, dá para tranquilo fazer o experimento. Vocês vão clicar aqui. Se vocês não têm o Java instalado, em algum momento vai pedir para instalar o Java, e aí vocês prossigam até a instalação do Java. E eu vou colocar aqui na área de trabalho, vocês viram que eu cliquei aqui, ó, vou voltar, ó, clicar aqui para iniciar, para iniciar a simulação, clica. E aí vocês vão lá em... e salva na área de trabalho para ficar mais fácil. Salvou? Aí vocês vão clicar aqui, ó, com o Java instalado, vai abrir a simulação, tá? Eu preparei um documento aqui no meu... ops... no meu Google Drive, que eu vou compartilhar o link aqui embaixo, para que vocês preencham a quantidade de partículas. Vocês vão ver por que isso é necessário. Olha só. O roteiro do experimento, ele está aqui nessa página, lá embaixo, tá? Roteiro do experimento, e eu deixei algumas perguntas. Se você tem muita vontade de aprender química, para passar no concurso público, eu sugiro que vocês respondam essas perguntas que eu deixei aqui, para que eu possa te ajudar. Então, vocês podem responder aqui mesmo, ó, no meu blog, deixa a resposta. Você faz assim, ó, pergunta 1, eu acho que é isso, pergunta 2, blá, blá, blá. O roteiro principal é isso aqui. Eu vou explicar para vocês como que faz isso aqui, tá? Então, vamos lá para a simulação. Lá no roteiro, vocês vão ver que eu falo para vocês fuçarem tudo. Fuçar tudo, gente, é uma forma de vocês explorarem a simulação e aprenderem na prática, né, com o erro, para que serve cada botão. Então, eu já antecipadamente vou dar um geral aqui nesse simulador. A gente tem como mexer em todos os parâmetros aqui. Por exemplo, esta coluna aqui, que é a barreira para que a reação aconteça, ela tem esses valores. Se não me engano, na pergunta 1, eu pergunto o que são esses valores. Eu vou deixar ele setado aqui, configurado no 50. Aqui, eu vou deixar no 25. E o que significa esse lado esquerdo? São, é o patamar de energia dos reagentes. E do lado direito, o patamar dos produtos. A letra A simboliza os reagentes e a letra B simboliza os produtos. Eu vou iniciar aqui a uma temperatura, né, as partículas vão ser inseridas aqui nesse sistema, a uma temperatura ambiente, 310 Kelvin. Esse termômetro, ele vai medir a temperatura do sistema. E vocês vão poder aumentar a temperatura, ó. Clicando aqui, vocês vão ver que vai aumentar, vai produzir uma chama ali, que vai aumentar a temperatura. Esse é o Heat Control. Se vocês soltarem, vai continuar aumentando a temperatura. E a temperatura vai continuar alta, né? Se vocês clicarem para baixo, segurando, vai criar ali uns gelinhos, né? Que simboliza que vai diminuir a temperatura aqui. A simulação ainda não aconteceu. Eu só estou mostrando para vocês os pontos principais. A molécula, gente, aqui, ela está representada como uma partícula. Ou seja, ela está mimetizada. Ela está modelada como uma partícula, uma esfera só. A gente sabe que, nas reações químicas, as moléculas não são com um átomo só. Mas aqui é uma forma de simplificar para a gente estudar o comportamento da reação química. Eu vou iniciar aqui. Vocês vão ver que vai começar a criar bolinhas, que são as partículas, do lado esquerdo, nos reagentes, da cor verde. Então, 70 vai ser a quantidade de partículas que eu vou colocar aqui. Assim que eu clicar aqui em Start, as bolinhas vão aparecer a uma temperatura inicial 310. O que significa essa temperatura inicial? Se eu colocar uma temperatura inicial muito alta, por exemplo, 1000 Kelvin, as partículas já vão começar a entrar no sistema super agitadas. Então, eu não quero isso. Eu quero que elas entrem comportadas, a temperatura ambiente. E aí, eu vou aumentar a temperatura aqui, até chegar a 800 Kelvin. E esse é o experimento. Vocês vão fazer. Vocês vão olhar aqui no tempo rolando, no tempo rodando, esse sec é segundos. Até 100 segundos, vocês conseguem aquecer o sistema aqui até 800 Kelvin. Eu fiz os meus testes e dá para aumentar até 800 Kelvin em 100 segundos. Então, a partir dos 100 segundos, vocês vão começar... Deixa eu diminuir aqui. A partir dos 100 segundos, vocês vão começar a computar a quantidade de partículas que vai nos referenciar à concentração. A partir dessa concentração, a gente pode obter o quê? A constante de equilíbrio. Em um momento, esta constante não vai variar. Isso significa o quê? Que o sistema atingiu o equilíbrio. Ou seja, a quantidade de partículas do lado de reagente produzindo, levando a produto, vai ser igual à quantidade de produtos levando a reagentes. Vocês vão ver que vai acontecer o tal do equilíbrio dinâmico. Uma partícula vai para o lado direito e, ao mesmo tempo, uma partícula do lado direito vai para o lado esquerdo. E aí, não ocorre alteração nas concentrações. E, com isso, a gente verifica, a uma forma mais visual, daquilo que a gente não consegue ver, o equilíbrio químico acontecendo. Ou seja, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E elas acontecem, mesmo sem a nossa observação a olho nu, sem microscópio. O microscópio também não iria ver isso. Então, a gente vai iniciar o experimento aqui. Eu vou aquecer a 800 Kelvin e vou começar a anotar a quantidade de partículas. Mas eu não vou até o fim, porque eu quero que vocês anotem. Olhem lá o roteiro, ali na minha página. Coloquei esse já, vai. Ali na minha página, tem o roteiro para que vocês façam a simulação e respondam para mim como que K muda ao longo do tempo. Eu coloquei aqui uma fórmula. Ou seja, quando vocês inserirem aqui a quantidade de partículas ao longo do tempo, depois é só vocês descerem aqui, que aí vai preencher a divisão da vermelha, a quantidade de vermelha, que está mimetizando a concentração de partículas primeiras com a quantidade de partículas verdes, que está mimetizando a concentração dos reagentes. Então, aqui está mimetizando a concentração dos produtos e aqui está mimetizando a concentração dos reagentes. E aí vocês vão ver como que a constante de equilíbrio varia ao longo do tempo a 800 Kelvin. E aí, na outra aba aqui, gente, eu coloquei a 200 Kelvin. Era para estar 200 aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, 800 e aqui 200. Eu só não alterei aqui. Mas são duas abas, uma 800 e outra 200. E aí vocês vão ver o que está acontecendo com a concentração de equilíbrio quando a gente diminui a temperatura. Será que ela modifica? Vocês vão ver na prática. E por que isso acontece? Responde aqui, ó, não esquece de ir lá embaixo, tem lá nos comentários, tá? Vamos começar aqui só para vocês visualizarem como que vocês vão fazer esse experimento. 70 moléculas, ou seja, partículas verdes do lado esquerdo. Eu vou iniciar e aí tem que ser bem rápido. Vou começar a aquecer e tem que chegar no 800. Eu olhando o número 8 ali, na centena, eu já paro de aquecer e deixo rodando. E fico só olhando os segundos e dou pausa aqui para anotar a quantidade de partículas. Vamos lá? Então, elas vão iniciar aqui, ó. Vou aquecer, 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 aquecer até chegar no 800. Vamos aquecer, aquecer, aquecer. Aquece, aquece. Até chegar no 800. Vocês estão vendo que a letra A está grande? Vamos dar pausa. Está vendo? Cheguei no 800. O importante é chegar, vocês observarem o número 8. A letra A está grande porque ela simboliza a quantidade de partículas, ou seja, a concentração. Esse simulador é muito legal. Então, você vê que esse A está grande em comparação com o B, porque o B tem pouco. Se a quantidade de partículas de B for maior, ele vai aumentar o B. E daí dá para perceber nitidamente que tem mais B do que A. Então, a gente não chegou a 100, né? Mas vamos rodar até pronto. Chegou no 100 e aí a gente vê que tem 62 aqui. E vermelha tem 8. E é isso, gente. Aí vocês vão anotando. Você vê que a divisão deu 0,1. Agora, fiquem observando que vocês vão anotar ao longo do tempo, em segundos, aqui. O próximo é 115. Então, é muito próximo de 100 para 115. E aí, vocês observem, ó. Fiquem olhando o tempo, tá? Eu sei que as bolinhas são interessantes, mas fiquem olhando o tempo. 115, mais ou menos, tá? E anota 61 da verde e vermelha da 9. E aí, no 200, a mesma coisa. Deixa eu só ver se está funcionando. Tá? Então, eu vou ficando por aqui. Me despeço de você. Um grande beijo. Bom experimento. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!